Fala galera, estamos de volta para mais uma rodada de novas informações sobre a terceira temporada de Cobra Kai E nessa semana teve uma live com o elenco no BuzzFeed E nessa live o elenco trouxe muitas informações, responderam perguntas, mas eles foram bastante evasivos Mas algumas deixas por integrante do elenco nos faz criar algumas novas teorias E tentar remontar esse quebra-cabeça para tentar solucionar todos os problemas deixados no final da segunda temporada E eu separei aqui as melhores perguntas e respostas do elenco para trazer para vocês aqui E vocês me ajudarem a montar esse quebra-cabeça E falando em quebra-cabeça, ainda tem gente que não acredita que nessa cena aqui, no teaser da terceira temporada Ainda tem gente que acha que não é o Chouzen E eu fiz um trabalho meio CSI aqui e eu vou provar para vocês que esse é sim o Chouzen Vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão Nesse caso, vamos assistir Antes de começar galera, um assunto de utilidade nerd Vocês sabem, vocês que já acompanham o canal, sabem que todas as sextas-feiras, às 20h em ponto, aqui no canal Nós temos uma live de uma hora e meia chamada Zona de Distorção Onde eu me reúno com meus amigos Rafael Monteiro de Castro, do canal HQ Tudo o que você precisa saber E o Moisés Sky, que é o repórter, cosplayer do portal Tudo E nessas lives nós falamos sobre a cultura pop, sobre os assuntos mais legais que estão acontecendo no cenário da cultura nerd E vocês que já acompanham o canal, também sabem que essas lives são patrocinadas Então nós temos empresas investindo pesado na nossa live E cada live nós trazemos alguns produtos que os patrocinadores trazem para a gente fazer sorteios aqui para vocês E o maior sorteio de todos os tempos aqui do canal está para acontecer Que é o Thundertank dos Thundercats E o Moisés Sky tem um recado para vocês, porque esse sorteio vai acontecer Se liga só E o bichão está aqui comigo, cara Olha que coisa linda, meu Essa criação aí do Ronaldo Demeron para você entrar no universo de Thundercats E ele pode ser seu, cara E aí, viram que sensacional esse Thundertank? Então, meus amigos, essa live vai acontecer no dia 13 de novembro E para você participar desse sorteio, você deve entrar no nosso Instagram do Zona de Distorção E lá você vai conferir o regulamento e participar É muito simples, é só seguir dois perfis no Instagram e estar presente na nossa live do dia 13 de novembro É lá que vai ser divulgado o nome do grande ganhador desse Thundertank Então, entra agora no Instagram e segue lá o Zona de Distorção Para você entender melhor como é que vai funcionar esse sorteio, que é muito simples, galera Muito bem, vamos lá A primeira pergunta feita para o elenco de Cobra Kai É uma pergunta que todo mundo está fazendo nos comentários dos vídeos que eu tenho postado Que é o triângulo amoroso entre a Samanta Larusso, Miguel Dias e o Rob Como será que vai ficar isso? E o elenco respondeu A Mary Mauser, que interpreta a Samanta Larusso, ela disse que gosta de drama Ela gosta dos dois tipos de drama Quando as coisas dão certo e quando os relacionamentos não dão certo Então, ela disse que nós podemos esperar muito drama entre esse triângulo amoroso E isso já dá a entender que o Miguel não vai morrer Porque tinha gente achando que o Miguel ia morrer Então, galera, se vai ter esse triângulo amoroso Se a gente pode esperar muito drama Automaticamente ela está afirmando que nós teremos sim o Miguel na terceira temporada Ponto E aí o Tanner, que interpreta o Rob Já entrou na conversa dizendo que se trata de relacionamentos adolescentes Que tudo é muito complicado E você nunca sabe o que pode acontecer Também afirmando que vai rolar ainda esse triângulo amoroso entre esses personagens O Xolo, que eu já apelidei carinhosamente de Xolo Madureira Porque eu não sei pronunciar o sobrenome dele Ele disse que teremos momentos bons e momentos ruins Mas que ele gostaria muito que fosse desenvolvida a relação do Miguel com a Samanta Seja como amigo ou inimigo Também já abriu algumas possibilidades aqui Será que eles vão ser inimigos na terceira temporada? Será que a Samanta vai ficar do lado do Rob e se tornar inimiga do Miguel? Galera, tem muita coisa pra acontecer E aí eles já fizeram a mesma pergunta pros tiozão casca-grossa Eles já perguntaram pro William Zabka Com quem que ele acha que a Samanta deve ficar E ele já largou na lata da galera O William Zabka, o nosso Johnny Lawrence Ele acha que a Samanta não tem que ficar com ninguém até a faculdade E o Ralph Macchio, o nosso Daniel LaRusso Já entrou em cima também falando que a Samanta é do papai E a Peyton List, que interpreta a Tori Também entrou nessa conversa dando a sua opinião sobre esse triângulo amoroso E ela disse o seguinte Ela disse que a Samanta fica muito bem e pode ajudar o Rob Mas ela fica muito mais bonita é como o Miguel E aí o zoeiro, o Jacob, que interpreta o Falcão Entrou chutando o balde e disse que se o Rob quer ficar com alguém Que ele vá procurar o pai dele E agora as perguntas começam a ficar um pouco mais sérias E aí eles perguntaram para o Cholo Madureira O nosso Miguel Eles já perguntaram para ele se o Miguel morre na terceira temporada E se ele volta a lutar E ele foi muito direto e falou Logo no início da terceira temporada Nós já saberemos se o Miguel sobrevive Enquanto ele voltar a lutar Nós só iremos saber no decorrer dos episódios da terceira temporada Aqui ele já entregou o ouro para o bandido E aqui ele já falou em outras palavras Que o Miguel irá sim sobreviver Mas que ele deve demorar para se recuperar E ele deve voltar a lutar mais para o final da temporada Pelo menos foi o que eu entendi Foi perguntado para o Rolf Macchio a relação de Johnny Lawrence e Daniel LaRusso Será que eles vão se unir? Será que o Johnny Lawrence vai para o Miyagi-Do? E aí o Rolf Macchio declarou que essa é a pergunta que não quer calar É o que todo mundo quer saber E ele disse que há sim uma grande possibilidade De uma união dos dois na terceira temporada E aí o William Zabka, o nosso Johnny Lawrence Entrou comentando, falando que Existe um exército por trás de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence Da mesma forma como os dois estão em conflito Existe um exército dos novos personagens Que também estarão em conflito na terceira temporada Eles também responderam uma pergunta sobre a relação entre o Robbie e o Johnny Lawrence E nessa pergunta, tanto o William Zabka quanto o ator que interpreta o Robbie Eles foram muito enfáticos dizendo que eles estão sim tentando se reconectar E que esses eventos do final da segunda temporada Talvez deixem as coisas um pouco mais difíceis Mas que eles ainda continuam tentando se conectar O Tanner, que é o ator que interpreta o Robbie Também falou que tanto o Robbie quanto o Johnny Lawrence Eles trilhavam caminhos errados E estão tentando melhorar E pra finalizar, eles perguntaram pro Ralph Macchio Como ele vê nos dias de hoje Toda essa geração atual se interessando Pro Cobra Kai, assistindo a série E depois indo atrás dos filmes antigos Pra conhecer esse universo E o Ralph Macchio declarou que essa é a parte mais legal De tudo, que é ver a galera Mergulhando nesse universo de Cobra Kai E depois procurando os filmes antigos E celebrando esse universo de Karate Kid Que é muito legal e sensacional E agora vamos ao nosso trabalho de investigação Aqui o nosso CSI Pra descobrir quem é a figura que aparece No teaser trailer da terceira temporada Desde o início eu já tenho a plena convicção Que é o Chosen que aparece Mas como eu disse antes Tem pessoas que ainda não acreditam Que acham que é um terceiro personagem Ou algum outro vilão Mas galera, eu fiz uma pesquisa aqui Analisando frame a frame desse teaser trailer E eu cheguei em algumas conclusões Olha só Nessa parte aqui Prestem bem atenção no rosto do personagem Dá pra ver que ele tem feições orientais E aqui já fica E é muito parecido com o ator Que interpreta o Chosen Aqui pra mim já é uma evidência Mas vamos lá A gente precisa ter uma prova real aqui Então se liga só nessa cena aqui Em câmera lenta Quadro a quadro E vou mostrar pra vocês aqui Essa parte Dá uma olhada Na mão do personagem Se liga no tamanho da unha do cara Tá ligado aquelas unhas de galã de rodoviária Que o cara deixa a unha do mindinho crescer Tá ligado? Olha a unha desse cara aí E agora Olha o tamanho da unha do ator Que interpreta o Chosen Nos dias de hoje E aí? É ou não é o cara? Pra mim tá confirmado Não tem mais o que questionar Esse é sim o Chosen galera E o próximo mistério Vai ficar pros próximos vídeos agora galera Existe uma especulação muito forte De que Mike Barnes Um dos grandes vilões de Karate Kid 3 Também pode ter a sua participação Na terceira temporada Será que vai ser uma cena pós-créditos? Será que vai ser algo parecido Como a introdução do Chris No final da primeira temporada? Galera Eu conversei com um ator Tô falando pra vocês Eu conversei com um ator Ele me respondeu algumas perguntas Foi um pouco evasivo Mas eu acabei insistindo E ele disse Que vai gravar um vídeo aqui Pro Nerd Fusão Tá confirmado Tá aqui galera Se liga só Aqui é as palavras dele E ele se comprometeu Em responder a todas as minhas perguntas E eu fui muito cirúrgico Fazendo algumas perguntas retóricas Eu sei que ninguém tem autorização Pra falar Mas as perguntas que eu fiz ali É bem provável Que ele caia em alguma armadilha Que eu deixei ali E fale alguma coisa a mais Vamos ficar torcendo aí galera Assim que chegar esse vídeo Eu vou postar imediatamente Pra vocês conferirem Mas por enquanto é isso Se inscreve aí no canal E ativa as notificações Que muito em breve Teremos mais notícias E mais informações Para o Cobra Kai Um abraço a todos E até a próxima Tchau